fala aí pessoal todos bem trabalhando aqui numa squire que a princípio entrou para serviço e talvez vire venda ou rifa ainda estou conversando com cliente ou talvez fique aqui na for hands eu faço uma baita customização e fique com ela ou faço uma baita customização e venda ainda não sei mas estou mexendo então resolvi gravar para mostrar o andamento do processo ontem eu comecei a fazer o setup e o captador do meio não estava funcionando somado a isso todos os parafusos do escudo eram diferentes sem exceção é tinha até parafuso de de captador prender o escudo mas agora tudo ok ainda tem um chiadinho outro eu não sei como está o volume para vocês vamos ver vou descobrir também a alavanca veio travada mas é um belo espécime bom é isso só deixando registrado aqui no canal a passagem dela abraços